Música Marcar presença inovando este ano, o Jornal das Oficinas promoveu o Platô TV no Salão Expo Mecânica. Foi transmitida informação relevante aos expositores e visitantes sobre os temas mais atuais do aftermarket, como formação, distribuição de peças, garantias e devoluções, reparação de componentes auto e ambiente. Durante três dias, especialistas partilharam opiniões em áreas-chave do pós-venda automóvel. Quem não esteve presente, pôde acompanhar debates e mesas redondas em direto através do Facebook. A equipa do Jornal das Oficinas agradece a patrocinadores e a todos os oradores pelo empenho e interesse revelado desde a primeira hora. Aqui ficam algumas opiniões dos oradores sobre os temas abordados. Música Quero agradecer ao Jornal das Oficinas esta iniciativa, porque é sempre muito bom podermos partilhar e falar sobre elas em um evento como este aqui da Expo Mecânica, que de facto faz a diferença e que me parece fantástico poder estar aqui convosco. Música Música Estes momentos são, sem dúvida, necessários e importantes para um maior esclarecimento de todo o funcionamento deste setor. Música Mas é interessante ver que as pessoas que estiveram presentes e que representam uma parte importante deste negócio têm uma visão que eu acho que é adequada para o momento atual. Música Música É muito importante a partilha, a divulgação, a trocarmos ideias uns com os outros, é muito importante para nós próprios e também para o mercado. Música Acho que a Mesa Redonda foi um sucesso, fica aqui o modo, se calhar, para mais pessoas se preocuparem em organizar eventos desta natureza, que possam divulgar aqueles que são, de facto, os problemas dos reparadores. Música Confirmaram-se aqui, enfim, as expectativas, achei que foi extremamente produtivo este platô. Música Efetivamente, houve aqui opiniões muito válidas. Música Acima de tudo, uma iniciativa que gostei bastante de estar presente, abrir um pouco também a nossa forma de trabalho. Música E quando olhamos para o futuro, temos que pensar um pouco naquilo que nos poderá esperar. Música 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 Música